Muito bem-vindos a mais um vídeo, tamo junto! Rapaziada, acabaram de anunciar aí um eventinho novo, inclusive hoje, hoje eu ia fazer live de Pokémon GO aqui com vocês, mas não tá tendo nada no jogo, rapaziada, nada, nada. Esse mês de março tá horrível no Pokémon GO, que pena! Então eu falei, vou fazer o vídeo aí do evento, né? Inclusive tem esse evento, também tem o Dia da Comunidade, que eu vou fazer o vídeo pra vocês. A gente vai marcar também a Festa dos Louros Dourados no Ibira, né? Então vai ser vários videozinhos aí de Pokémon GO que eu vou estar postando pra vocês nessa semana, rapaziada, além dos vídeos de TCG aí do mês, pesadão. Então hoje aqui, pessoal, a gente vai falar sobre esse evento novo. Estamos aqui no nosso Instagram, onde eu posto as informações, tá? Vamos lá, acabei de postar aqui pra rapaziada. Opa, não tá indo. Agora vai, foi? Foi, acho que sim. Então beleza, vamos lá. Aí, mexendo, beleza, rapaziada. Vamos falar sobre esse eventinho aí. Você que curte esse tipo de vídeo e quer nos incentivar, tá sempre fazendo aí, explicando os eventos e trazendo os horários pra vocês. Se puder se inscrever no canal, eu te agradeço muito, beleza? Estamos buscando 100 mil inscritos. E a sua inscrição é sempre muito importante, rapaziada. Vamos lá. Então esse eventinho aqui, ó, ele vai começar no dia 21, 10 horas da manhã. Dia 21, acho que é uma terça-feira. Se eu não tô enganado, deixa eu confirmar aqui. Já vamos passar a informação certa, né? Dia 21, terça-feira. Isso mesmo. 10 horas da manhã vai até o dia 29, 8 horas da noite. Tem muita coisa legal nesse evento, tá? Como a gente vai comentar aqui agora, ó. Deixa só ver se o trem vai buzinar. Se eu apertar gravar um vídeo, o trem, ele surge do nada, rapaziada. Vocês já estão acostumados, né? Vamos lá. Nesse evento, pessoal, teremos bônus, que é o tempo pra caixa do Meltan reduzido, ou seja, a gente pode pegar uma caixa do Meltan a cada 3 dias, né? De graça, pelo Pokémon Home, normal. Você que não sabe como fazer isso, eu vou deixar o link na descrição, tá? Nesse evento vai estar reduzido. Não falaram quanto. Deve ser 2 dias ou 1 dia. Um desses dois, né? Porque se é 3, vai estar menos. Só pode ser 2 ou 1. Teremos dobro de doce por transferir o Pokémon. Aproveitar e jogar fora os lendários que estão em excesso aí, né? Mais chances de encontrar Meltan pequeno e grande pra medalhinha lá. E mais chances de encontrar Dito, tá? Esse evento aqui, ele vai ter um focozinho legal em Meltan e Dito, rapaziada. Então, agora é a principal hora aí pra vocês que estão todo dia aí, né? Como é que pega Dito? Agora vai ser um bom evento. E depois a gente vai falar também aqui, ó, sobre o Giovanni Novo, tá? Vai ter evento da Equipe Rocket no meio desse evento. Vou falar dos dois aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o Meltan, tá? Então, o Meltan, pessoal, como vocês sabem, o Meltan, ele só tem Shine em evento. E nesse evento vai ter. Então, agora é a hora do Meltan Shine. Então, vocês, nesses próximos dias agora, já preparam a sua caixa pra esperar o evento começar. E quando começar o evento, estoura ela. Pelo amor de Deus, não faça cagada, rapaziada. Estoura a caixa no lugar que já começou o evento, hein? E no horário que já começou. Pra não perder, pra não gastar a caixa à toa aí e não vir Shine, né? Então, o Meltan vai tá vindo Shine nesse evento. Acabou o evento, não tem mais Meltan Shine. O Meltan Shine é só em evento, tá? E também bastante Dito. Falando do Meltan, dá pra você pegar a caixa pelo Nintendo Switch. E dá pra pegar de graça aí pelo Pokémon Home, que é um aplicativozinho. O vídeo que eu vou deixar na descrição é ensinando isso, tá bom? Assim todo mundo consegue pegar. Lembre-se sempre de uma coisa. Quando você mandou um Pokémon pro Home, quando você for mandar de novo o próximo, tem que entrar no Home e aceitar aquele primeiro, tá? Senão você não vai conseguir mandar outro. E também a bag do Home enche. Então você vai ter que transferir coisa, jogar fora coisa pra poder mandar mais. É segurando apertado no Pokémon, seleciona e joga fora no Release. Beleza? Fica a dica aí. Meltan falado pra vocês. Então, Dito, rapaziada. Esse quadrinho roxo aqui, ó, são os Pokémons que vai estar vindo Dito. Jiglit, Grimer, Roggenrola, Snubble e todos esses que vocês estão vendo aí, tá? Quadrinho roxo é os Pokémons que vai poder se transformar no Dito. O quadro amarelo aqui de cima são os Pokémons que vão estar selvagem, tá? Legal o Stanfisk, né? Stanfisk de galhar legal. Agora, uma coisa legal pra você que é canela é que os três macaquinhos vão estar selvagem, tá? O Pampur, o Simpur... Ah, eu não sei os nomes. É o Pampur, o Pá e o Pá. Eles dois vão estar selvagem e também em missão. Os dois vão estar selvagens e em missão também, tá? Então, legal aí pra quem é canela, rapaziada. As raids, pessoal. Agora, dia 21, que vai começar o evento, vai estar tendo o Tornados. É Tornados ou Tanduros esse daqui, um dos dois, né? E vai até o dia 28. E na Mega Rede vai estar o Mega Venossauro. No dia 28, muda pra Lugia. E a Mega muda pra Mega Alakazam, tá? Então, um vai do 21 ao 28, o outro vai do 28 até dia 10. Vai ter também uma missão especial nesse evento. E vai ter um desafio de coleção que, completando ele, você vai pegar um Meltan. Então, a gente falando aqui dessa primeira imagem, né? Da primeira parte do evento, pessoal. O que eu acho legal é o Meltan e o Dito, tá? Não achei nada legal, muito selvagem, nem nos Pokémon aí. Pra canela, os canela vão gostar dos macaquinhos, né? Porque era de outro país, eles vão pegar, legal. Mas pra quem não é, sei lá, né, rapaziada? Então, assim, o que eu achei bacana é o Meltan, o Dito. Apesar de que a gente já tem bastante Dito também, mas quem não tem ainda os Chines e tal. E do resto ali é você ver qual que você quer caçar chundo. E é isso, tá? Essa é a primeira parte. Agora, vamos pra segunda imagem aqui, que é a parte da Equipe Rocket, pessoal. Esse aqui é um eventinho dentro daquele evento. Esse evento aqui vai começar dia 25, 10 horas da manhã. E é um evento da Equipe Rocket que vocês já estão acostumados como é que é, né? Todo evento da Equipe Rocket tem os pokémonzinhos novos de 12, né? Que na verdade não muda, né? O mais raro aí é o Pawniard, Shiny, né? Shiny, é claro. Sandile também é difícil. O Sandile não. É, o Sandile também, mas aquele último ali embaixo, esqueci o nome, também é rarinho. Nesse evento você pode usar o TM normal e tirar o ataque frustração. Igual está escrito aqui, beleza? E vai ter mais recruta, mais balão, todas essas coisas aí, né? Vocês estão acostumados. O Giovanni, pessoal, vai estar com o Rejice, tá? Rejice Shadow vai estar no Giovanni aí. Legal, tá? Então, aí a gente volta naquele esqueminha que sempre você vai ver gente fazendo errado. Mas você que está assistindo aqui agora não vai fazer errado porque eu estou te avisando. Se você fizer o radar do Giovanni num lugar que não começou o evento ainda, vai vir Registiu. Mas se você fizer certinho no lugar que já começou, aí vai vir o Rejice e vai dar certo, beleza? Com certeza vai ter gente fazendo errado porque sempre tem. Vai ter uma pesquisa especial também. Isso é legal também, né? Aqui, pessoal, achei interessante. Novos pokémons nos recrutas. O Grimer de Alola, o Fampi, o Trico, o Torshik e o Driflum. Achei legal, tá? Principalmente o Torshik e o Trico. Fazer um Septile Shadow aí. Maneiro, rapaziada. Pô, eu gostei, viu? Aqui eu achei bem interessante. Achei bem legal mesmo. E os líderes, né? Que é a Sierra, o Arlo e o Cliff. Eles vão estar com novos pokémons. Mas não falaram qual ainda, tá? Não sabemos ainda qual vai ser esses novos pokémons. Esses de cima aí são de recrutas. O dos líderes a gente ainda não sabe. Mas é legal porque sempre os novos aí tem Shine também, né? Agora vamos comentar aqui sobre os horários, pessoal. E marcar a nossa live, tá? Vai ter um confrontinho aqui que eu vou explicar pra vocês. Esse evento, então, ele começa dia 21, né? E a gente, você que é Fly aí, você consegue jogar no dia 20, segunda-feira. 5 horas em Cribat, 18 em Wellington. E por aí vai, igual vocês estão acostumados. Vou chamar atenção pra duas coisas aqui. Primeiro, mudou o lance de horário de verão lá nos States. Então, agora temos horários novos, tá? Então, Nova York, que estava 2 horas depois do Brasil, agora é só 1 hora depois do Brasil, tá? Então, o Brasil começa às 10, Nova York vai ser às 11, tá? Voltou ao que era? Lembra que era sempre 1 hora só depois. Aí entrou o horário de verão e tal, foi pra 2. Agora voltou a ser 1 hora só, tá? Então, mudou Nova York, mudou o caminho da alegria, mudou o pier, tá? Você pode conferir esses horários aí, aqui nos horários aqui das horas do Holofote, tá? Que aqui eu já atualizei com qual que é 1 hora depois, qual que é 2, qual que é 3, já tá tudo aí. E a segunda coisa que eu vou dizer, pessoal, é que a gente tá no meio do mês pesadão. Então, teoricamente, toda segunda-feira, 19 horas, teria live abrindo o Booster Box do TCG. Mas, como vocês estão vendo aqui, vai ter evento do Pokémon GO. Então, eu vou marcar pra um outro dia da semana a Booster Box, tá? Vai ter, ou terça, ou quarta, vai ter, calma. Pode ser que seja na terça, tá? Eu aviso nos stories aqui do Instagram, belezinha? Então, ó, segunda-feira, nossa live. Segunda-feira, 18 horas, em Wellington. A gente vai fazer a live jogando evento novo e em busca aí do Meltan Shine, beleza? Marcado nossa live. A live abrindo a Booster Box vai ser ou terça ou quarta, eu aviso vocês. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido e espero que vocês consigam coisas muito boas nesse evento. Nos próximos dias aí, já trago pra vocês o vídeo do Dia da Comunidade, que hora e dia que vai ser a live do Dia da Comunidade e tudo aí, beleza? E a festa de lures no Ibira também, tá bom? Quem puder se inscrever no canal, eu te agradeço. Obrigado, fiquem com Deus. Forte abraço, até a próxima, valeu. É nóis, tchau, fui.